Oi meninas, estou muito feliz, o canal está de cara nova, layout novo, vocês viram? Então, vocês gostaram? Hoje eu vim responder uma tag criada pela Najla Calisto Quem me tagueou foi a Karol Lucas, tá? Ela tem canal aqui no Youtube Elas me taguearam e eu vim aqui responder a tag O nome da tag é perfumes e batons O objetivo da tag é combinar a tonalidade de batons, tá? Com cada fragrância São 11 perguntas, eu tenho elas aqui, eu vou responder agora Qual batom e perfume para o dia a dia? Então, eu escolhi o Gil Malone Que é uma fragrância assim, bem leve, sabe? Bem sutil Então, é um perfume assim, ideal para o dia a dia Ele tem uma fixação maravilhosa Então, fixa bem e eu gosto do cheirinho dele que fica na minha pele o dia todo, sabe? E o batom eu escolhi o Pander Esse tom Então, é uma coisinha assim que eu gosto, assim, para o dia a dia, sabe? Colocou e ele combina com tudo, sabe? Ele é lindo Um evento chique Em qual batom e perfume você apostaria? O Plitz Please, tá? O 26M Aki Então, um perfume super marcante Chique E o batom seria este aqui Que é o batom líquido mate, né? Da MAC É o Dance With Me Cite 2 batons e 2 perfumes para o inverno O Le Vie est Belle Ou seja, um perfume com especiarias, então dá aquele, sabe? Aquele quente, aquele calor O Seed Lolita Para o inverno E dois batons Esse aqui da MAC Batom vinho muito bonito E, então, assim, para o inverno ideal E também, esse batom Dance With Me Este vermelho, assim, boldor, sabe? Nossa, ela cor que dá aquele aveludado nos lábios, sabe? Parece lábios de veludo Parece lábios de veludo Então, sim, este Para o inverno Cite 2 batons e 2 perfumes Que, na sua opinião, combinam com o verão Bem O Leod Samyak Bem floral, refrescante Então, sim, um perfume para o verão E o outro, este aqui Que é o Le Jardin Da Hermes Então, é um perfume muito, muito É refrescante É um perfume maravilhoso A projeção dele é excelente Fixação Então, sim Para o verão Ok E o batom este aqui da MAC Esse Pink, sabe? Que é esse rosa pink Muito bonito E eu acho ele, assim, a cara do verão O acabamento é Amplified E o outro para o verão Eu escolhi esse aqui da Make Up For Ever Que é esse Esse coral Um batom bem alegre Um coral bem alegre Que te deixa, assim, jovial Sensual ao mesmo tempo Então, eu acho ele a cara do verão Tá? Você é bronzeado Nossa, é lindo esse batom Qual tonalidade de batom e fragrância De perfume que casam entre si? Bem, o Coco Mademoiselle E este aqui Então, eu gosto bastante, assim, desse tom, assim, sabe? Tá nesse tonzinho aí Nude, rosê, tá? Então, é isso aí Qual o seu batom e o seu perfume preferidos? Hum, o Coco Mademoiselle É o meu favorito sempre da vida E o batom é esse aqui também da Chanel E é independente de marca ou não, sabe? E, realmente, é um batom que eu amo demais Essa é a prova mais clara Tá aqui, o batom tá quase no fim Realmente, eu amo esse batom Eu amo de paixão Então, é o meu favorito Vou deixar os nomes aqui Então, é este Qual batom e qual perfume Que você comprou Comprará novamente Quando acabar Sem sombra de dúvidas O Coco Chanel Mademoiselle E o batom é esse aqui também da Chanel Tá? Então, tá quase no fim É um batom, assim, que eu amo demais Meu favorito Na sua opinião, qual a cor de batom E fragrância que você considera românticos? Bem, o que eu considero O Burberry Body Esse perfume, ele é de uma delicadeza Então, é este aqui, o Body da Burberry E o batom escolhido foi este aqui Né? Da linha Retromat Líquido Lip Color Da MAC Tá? Que esse rosinha O Divine Divine Sabe? É muito romântico, olha Então, é um tonzinho muito sutil Delicado Então, eu acho muito romântico Tá? Então, é este Qual a combinação que a deixa mais sensual? É o Chanel Número 5 Premier Esse perfume é muito bom, sabe? Na verdade, eu comprei, assim A gente sabe Pra experimentar Né? Pra conhecer o perfume, realmente Tanto é que eu comprei ele, assim Bem pequeno E eu, assim Me encantei com esse perfume Eu sinto uma sensação muito boa Quando eu passo esse perfume Então, o Chanel Número 5 Premier E o batom, esse aqui da MAC Esse vermelho luxo Então, é este vermelho Pra arrasar mesmo Então, eu me sinto muito sensual Com essa dupla aqui Imagine um dia especial da sua vida Quais seriam as suas escolhas Batom e perfume para este dia? Bem, eu escolhi o Eu escolhi o Coco Noir Da Chanel Eu amo esse perfume Eu amo essa fragrância Então, é um perfume muito, assim, particular É um perfume muito envolvente Então, é este E o batom é esse aqui da MAC Lindo, lindo Mate E essa é a minha escolha Então, é isso, meninas Está aí a tag respondida Eu amei responder a tag E quem assistiu o vídeo aqui da tag Se gostou, fique à vontade aí Pra responder também E se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar aqui o seu like, tá? Se não é inscrito no canal Se inscreva no canal Pra receber novas atualizações aqui do canal Tá? Compartilhe o vídeo Ok? Assim você me incentiva A fazer mais vídeos aqui pra vocês Ok? Então, é isso Beijo, tchau Até o próximo vídeo